Olá crocheteiros e crocheteiras o meu nome é Aline e bem-vindos ao canal crochê da carioca o vídeo de hoje é para mostrar para vocês um uma peça de crochê para o dia dos namorados então aí você fica ligadinho até o final do vídeo que você vai ver qual é essa peça não vou fazer um vídeo muito longo para vocês verem gente eu amei fazer foi uma encomenda e aí quem né tá procura de um amor tá querendo fazer uma promessa já pode vir e fazer essa peça que eu usei para fazer eu usei essas duas linhas estão aí no vídeo tá essa aqui amigurumi da cor brigadeiro e aqui a cor amêndoa que é a Anne tá aqui eu usei fio duplo na Anne e na amigurumi eu usei fio normal usei agulha três e meio para fazer tá então agora vou mostrar para vocês qual é o amigurumi e é esse aqui ó olha só que lindo muito fofinha eu amei fazer Santo Antônio e ficou muito linda eu peguei ele aqui a receita aqui no YouTube tá só que eu modifiquei bastante tá não fiz igualzinho tá no vídeo dela não se vocês quiserem eu posso até vim com a receita dele do jeito que eu fiz que é diferente do jeito que a menina faz tá só tirei a ideia para poder mostrar para cliente né mas eu fiz do meu jeito então se vocês gostarem deixarem bastante like aqui compartilhar bastante esse vídeo eu vou vir com a vídeo aula desse Santo Antônio agora o dia dos namorados eu vou postar ele antes do dia dos namorados né vai dar tempo de vocês fazerem vender bastante eu fiz ele um dia ele é muito rápido de fazer eu só não fiz ele mais rápido que eu trabalho né então assim eu chegava do trabalho ia fazendo só que se eu for contabilizar as horas acho que umas três horas eu fiz ele tá que eu fazia um pouquinho por dia só que eu fazia uma hora por dia se eu vou contabilizar umas três horas mais ou menos você termina de fazer ele é bem rapidinho da fazer alguns durante o dia se for mais rápida que eu até mais então deixa aí embaixo nos comentários deixa bastante like no vídeo que eu posso vir com a vídeo aula dele para vocês tá bom bem você clicou no vídeo não esquece de deixar o seu like para ajudar o vídeo ser recomendado não esquece de deixar aí o seu comentário de se inscrever no canal se você não é inscrito se você quiser fazer uma doação canal tem a opção do valeu o Santo Antônio é uma encomenda mas eu também pretendo fazer outros sentinhos para mostrar assim né que eu vejo que tem eu tenho bastante demanda aqui no Rio de Janeiro se tiver aí na sua cidade se quiser fazer para vender para os seus amigos aqui foi uma amiga do trabalho que pediu mas você pode ter certeza que nem demanda para fazer sentinho tô querendo começar a fazer alguns para vender aqui principalmente para os amigos da igreja amigos de trabalho que estão sempre pedindo tá bom bem isso que chegou no vídeo até aqui meu muito muito obrigada um beijão no seu coração e até o próximo vídeo tchau tchau